Olá, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que estejam todos bem. E hoje eu vim fazer um vídeo mostrando as minhas suculentas em formas de árvores, em formato de arvoreta. Vi alguns colegas fazendo esse vídeo, eu vim mostrar as minhas suculentas em forma de arvoreta. E alguns canais deixaram em aberto, como a Jo Bela Flor, a Thelma da varanda da suculenta e o Frivaso. Então, eu vou estar fazendo e indicando o canal de cada um desses, que tem plantas maravilhosas. Também vou deixar em aberto, para quem quiser fazer e estar mostrando as suas plantas em formas de árvores. Então, vamos começar aqui. Eu tenho algumas delas, olha só. E eu vou estar mostrando uma por uma para vocês. E vamos estar começando aqui com essa maravilha aqui, que é uma Equeveria cetosa. Eu comprei ela como Doris Taylor. E olha só, as formações de árvores que ela tem. Muito interessante. Ela dá umas flores lindas, a minha já floriu. E quando ela fica ao sol, ela fica com as pontinhas todas laranjadas. Muito bonita. Como agora está muito chovendo, nubrado, hoje está sol. Graças a Deus, hoje está sol. Dois, três dias já de sol, mas elas ficam maravilhosas, mesmo assim. Sem as manchinhas essas rubras que ela forma nas pontinhas das folhas. Muito fácil cultivo. Ela dá mudas por folha, pela semente e por estaca. Então, ela é de muito fácil reprodução também. A próxima é essa daqui, que é um eônio. Acho que é o C de fólium, esse daqui. Que também, olha, ele faz em forminhas de arvoreta. Muito bonito. Bastante ornamental. O meu ainda não floriu. Então, eu não sei como é a floração dele. Eu cultivo ele em pleno sol, para que ele fique com essas manchinhas marronzadas que dá nas folhinhas dela. Olha só. Muito bonita. Então, essa aqui é a minha segunda flor de plantinha. A minha próxima plantinha é essa daqui. Olha que linda. É a minha diamante. É o Pachefito Compacto. Que ele forma esse... Conforme vai saindo as folhinhas, ele forma essa arvoretinha. E o meu aqui está cristatando, olha. E faço o cultivo também. Regar sempre quando estiver bem seco. Ele dá muda para as folhas e por estaca também. Se você desmembrar as mudinhas aqui, olha. Essas mudinhas você coloca num substrato, num vazinho. E ele reproduz super fácil. Aqui eu tenho essa calanque. Essa é a calanque milote. Eu tenho aqui a outra também. A calanque milote. Que também dá em formato de arvoretas. Olha só. A minha já floriu. Tem várias mudas. Você pode reproduzir por essas mudas. Por folha e por estaca também. Se você fizer a estaca dela. Se você fizer um corte aqui, ela vai formando outras mudas muito bonitas também. É uma planta difícil de encontrar. Mas ela é muito bonita. Ela é toda veludada. A minha é cultivada em pleno sol. No sol, ela tende a ficar assim, com as pontinhas. Igual a calançoita mentosa. Eu não tenho ela aqui agora. Não peguei ela. Mas que é também uma planta que dá em forma de arvoreta. Aqui, eu tenho a melaco. A minha eu comprei uma rosetinha. Aí ela cresceu. Ela vai estendendo o caule dela. Todas a melaco. Tanto quanto a melaco, quanto a croma. Ela tende a estender o caule. Aí ela forma essas arvorezinhas aqui também. Aí eu podei. E ela deu essas mudinhas aqui. Que eu vou deixar aqui. Eu achei muito bonitinha esse jeitinho dela. Então, ela está muito bonita. Ela gosta de muita luz. Quanto mais luz, mais marrom ela fica. Como também está nesse meio chuva e nubrado. Então, ela não está tão marrom. Vocês podem estar vendo. Mas ela tende a ficar bastante marrom. O solo dela é como todas as equiverias. Quando estiver bem seco, regar. O senésio azul. Eu não vou pegar. Porque esse vaso aqui é bastante pesado. E ele acho que já está até pequeno para esse arranjo aqui. Então, ele está uma árvore bastante grande. Eu cultivo ele em pleno sol. Mas pode ser cultivado também em meia sombra. Se você cultivar ele na sombra. Numa varanda. Ou num lugar mais só com claridade. Ele tende a estiolar. A se esticar mais para cima. É uma planta muito ornamental, muito bonita. Ela dá uma flor branca e amarelada. Bem no topo das plantas. E cada ponta dessa aqui, se você destacar, cortar. São mudas por estaca. As flores delas são no verão. Floresce bastante. As minhas já floresceu duas vezes. E a rega dela é como todas as outras. Quando o substrato estiver bem seco. O meu, como ele fica num vaso de barro, apesar de estar pintado. Eu também rego só quando está bem seco. O vaso já está pequeno. Porque as raízes já estão até saindo por fundo do vaso. Eu não vou erguer porque está muito pesado. Vamos falar da colher de cobre. A colher de cobre é uma das plantas muito bonita. É uma calanchoe orgialis. É o nome científico dela. Ela está... Aqui só tem o calanchoe e uma aloe aqui. Tem o calanchoe. A vívia. Aí eu tenho essa calanchoe aqui. Que o interessante dela é que os próprios brotinhos da folha estão dando brotos também. Vou ver se eu consigo mostrar uma aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas nos brotinhos tem outros brotinhos. Muito interessante. Ela está carregada de broto. Mas o foco aqui é a calanchoe colher de cobre. Que ela dá assim, ó. Em formas... Opa! De arvoreta. O vaso também está pesado, gente. E quanto mais sol ela toma, Mas a colher, a folha em formato de colher, ela vai ficando cobreada. No inverno ela fica mais ainda. No inverno o estresse hídrico e mais o frio, ela tende a ficar mais ainda marronzada. Essa parte que fica o marrom mais claro. E aqui o marrom quase que laranja, né? Muito bonito. Aqui você vê, ó. Uma muda pequena. Que ela já vem com forma de arvoretinha. Olha só. Não sei se está conseguindo ver. Mas está muito bonita. Essa aqui é para venda. Aqui, gente, nós temos essa maravilha aqui em forma de árvore também. Que está pesada também, porque são plantas que ficam todas no chão. Bem robusta. Ela dá em forma de toceira. Essa aqui é uma crássula ondulatifolia, se eu não me engano. Ela tem as folhas meio azuladas, acinzentadas, com uma camada cetosa, ó. Se você passar a mão, ó, você tira. Ela tem uma pluína muito bonita, ela. E no sol, ela tende as bordas, as bordas da folha dela, ficarem de cor púrpura. Muito bonita. E ele está bastante pesado. Olha só o tronco. Não sei se vai dar para ver também. Bastante lenhoso. Olha só. Muito bonita. Essa aqui, ela nunca deu trabalho. Ela nunca deu praga, nunca deu nada nela. E cada mudinha dessa aqui, claro, é uma mudinha. Então, ela forma essas toceiras. Se você podar, ela vai formar, bifurcar as mudinhas dela. Mas a minha, eu nunca mexi. Eu comprei um raminho desse tamanhinho, assim, lá na Globo Verde. E hoje ela está, essa arvoreta aqui, maravilhosa. E outra curiosidade dessa planta aqui, é que ela floresce no verão. Só que eu nunca peguei a floração dela ainda. Tem uma crença em cima dessa planta aqui, que se você cultivar ela na frente da casa, ela atrai dinheiro. Porque ela, popularmente, os nomes dela é jade encaracolada, jade ondulada, jade prata, planta dólar de prata, a árvore, ou árvore do dinheiro, né? E a jade chinesa. São os nomes populares, conhecidos para cada região, para cada país. Ela é conhecida de uma forma muito bonita. Gosto muito dela. Aqui nós temos essa maravilha. Olha só a coloração dessa planta, gente. Linda, não é? Uma Ionio arbóreo atropurpúreum. Uma planta bastante conhecida. Ela é uma das plantas que fez parte dos minhas dez favoritas. Comprei ela uma rosetinha, assim. E hoje ela está, essa arvoreta aqui. Aqui ela já quebrou. Aí eu coloquei ela mais ao parte aqui. E ela está assim, linda. Nesse vaso pesado também. Maravilhosa. Olha só. Ela floresce no outono e inverno. E a floração dela é em forma de pirâmide. É a coisa mais linda. Eu vi só em internet. E quem sabe, quem já conhece todas as Ionios. Essa Ionio, ela floresce no centro. Eu acho que todas as Ionios florescem no centro. E depois a floração, ela vem a morrer. Mas ela deixa filhotes, viu gente? Não fique preocupado de perder a planta, tá? A propagação dela é por estaca e por sementes. A minha fica em pleno sol. E as flores ficam assim, ó. Bem escura. Maravilhosa. Vou mostrar uma irmã dela aqui pra vocês. Aqui está. Essa aqui é a outra Ionio. Ela tem a variação. Eu não sei. Eu não consegui identificar. Porque tem várias desse tipo. Essa daqui, gente. Esse aqui foi um presente que eu ganhei. Do um amigo, o Claudinei. Marido da Pathy Flora. E eu estou com ela desde março. De março. Desde março do ano passado. Já vai fazer um ano que eu tenho ela. Ela está linda. Já fiz várias mudas dela. Vocês podem até ver que está um pouco destacada aqui. E ela tem essa forma de arvoreta também. Não sei se está dando para vocês verem. Mas olha só. Que linda essa folhagem, gente. Eu acho maravilhosa ela. Ela também é cultivada. Da mesma forma que é a Arbóreo Arthropúria. Só que eu não sei qual a variação dela. Se vocês souberem, por favor. Pode deixar aqui na descrição do vídeo. Para eu identificar a minha planta. Maravilhosa. E ela fica também com as bordas todas marrom. Olha só. Que maravilha. Linda de viver. Como diz a Nádia. É linda de viver. Depois eu vou fazer um panorama aqui para vocês. Estarem vendo cada uma mais de pertinho. Aqui eu tenho a Iônio Kiwi. Essa está em um vaso de plástico. É uma planta bastante fácil também de cultivo. Apesar de ter umas pragas que de vez em quando atacam ela. Mas nada que um bom cuidado. A minha... A arvorezinha dela está até... Olha só. Bem... Lenhosa mesmo. Parecendo realmente uma árvore. Olha só. Lindas rosetas dela. Então, olha só. Ela está no vaso de plástico. Aí eu tenho esse outro exemplar aqui, ó. Que está... Numa lata, ó. Bastante enferrujada. Porém, da mesma forma. Olha só. Que coisa linda. Só com uma diferença, gente. Aqui ela fica mais... Pequenininha. Porque essa daqui é bem no meio do meu quintal. Só o pleno mesmo. Então, ela fica bem mais, olha. Menorzinha as rosetas dela. Quanto essa daqui. Que é no vaso de plástico. Que retém um pouco mais de umidade. Ela tende a ficar mais aberta. Mais bela também. Da mesma forma. Maravilhosa. Olha só. Agora eu tenho mais uma aqui. Que eu não sei o ID dela. Eu não sei se ela é uma cremocedon. Ou se é uma cedon mesmo. Que ela forma essa arvorezinha aqui também. Olha só. Deixa eu ver se consigo focar aqui pra vocês. Vem. Olha só. Ela formou esse arvorezinha. Tá cheia de raízes aqui. Buscando energia. Ela já teve maior. Mas agora com essa chuvarada. Ela deu uma sofrida. Se vocês souberem o ID dessa daqui. Por favor. Fiquem à vontade. E eu vou deixar aqui em aberto também. Pra quem quiser fazer. E vou estar mostrando pra vocês. Vou tirar aqui o celular do pedestral. Vou fazer o panorama aqui pra vocês. De todas as que eu mostrei aqui. Pra vocês. Olha só. Com mais detalhe. Essa aqui. Que eu falei que eu comprei como Dolls Taylor. Se não for. Pode deixar aí. Por favor. Aqui. Eu acho que eu não mostrei essa daqui. A minha Sedum. Arvoreta. É um Sedum. Deixa eu ver se eu sei o nome dele. O Sedum. Dendródeum. Eu tenho mais, gente. Plantas aqui. Nesse formato. Mas o espaço aqui é pequeno. Pra eu estar mostrando. Olha só que lindo que está esse. Maravilhoso. Eu tenho alguns outros. Eu tenho o azul dele também. Aqui. Aqui o I. Que eu mostrei. Olha só. Que maravilha. A outra aqui o I. Aqui a colher de prata. Colher de cobre. Perdão. Essa maravilha aqui. A Iônio. E a Iônio. Arbórea. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí. Compartilhe. Comente. E se inscreva aqui no canal. Venha fazer parte da família dos suculentos. Loucos por suculentas. Olha só que maravilha. E até o próximo vídeo. Tchau.